Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Falarmos deste Estado-nação, neste ano que vivemos, implica que tenhamos que falar de educação numa altura particularmente difícil para o país, como já aqui o dissemos, e por isso nós não podemos deixar passar neste debate a discussão sobre o plano de recuperação de aprendizagens dos nossos alunos e muito menos podemos permitir-nos ignorar a dimensão destas medidas do Governo para que um aluno saia mais prejudicado desta pandemia. E a verdade é que, apesar de todo o esforço das escolas, todo o esforço dos professores, dos pais, de toda a comunidade educativa, das autarquias, do Governo, de todo o país, esta pandemia deixou marcas muito duras que temos que ultrapassar. E, de facto, este plano de recuperação de aprendizagens resume-se na palavra que bem empregou, ambição. Na ambição de um país de futuro, de cultura, de conhecimento, com mais de 900 milhões de euros para dar resposta a uma necessidade prioritária, mas, fundamentalmente, para dar corpo a uma abordagem pedagógica consistente. Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos que a educação está longe de ser o caos que muitos aqui, muitas vezes, gostam de fazer passar e, certamente, não funciona em piloto automático para que, quando algo corra bem, isso se deva a todos, menos ao Governo. E, por isso, eu tenho uma questão muito concreta para lhe colocar. Há pais, há alunos que hoje nos acompanham e que depositam na escola pública as esperanças de uma vida melhor. E a palavra de confiança que aqui deixou, que o tempo perdido pode ser recuperado, que esta geração não sairá prejudicada, leva também a que surjam questões que têm que ser colocadas. É de que forma é que este plano contribuirá para a qualidade de ensino nos próximos dois anos letivos. Sr. Primeiro-Ministro, eu termino dizendo que nós todos sabemos que esta é uma tarefa muitíssimo difícil. Mas, quando olhamos para os dados do abandono escolar mais baixo de sempre, para o número mais alto de sempre de estudantes se diplomarem-se no ensino superior, nós ganhamos, certamente, ânimo redobrado para este combate e reforçamos aquela que é a nossa confiança de que tudo fará para, mais uma vez, não deixar ninguém para trás. Muito obrigado.